Bem-vindo a esse lugar! Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Para onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi Que não precisa perder Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Para tua vida É uma conversa antiga Esperada, desejada Estou chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E a minha graça não se apartará de você Não precisa não se apartará de você Não precisa não se apartará de você Pois eu serei com você Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você E a minha graça não se apartará de você Uma novidade Uma novidade Uma novidade Uma novidade Estou me esgantando Meu Deus está chegando Fiel, postiço pronto Sobre o muro que te rogarei Estou me esgantando Meu Deus está chegando E eu, postiço pronto Sobre o muro que te rogarei Eu sou me esgantando Meu Deus está chegando Fiel, postiço pronto Sobre o muro que te rogarei Estou me esgantando Meu Deus está chegando Fiel, postiço pronto Sobre o muro que te rogarei Muitos de bom, querê E está chegando Uma novidade Pra tua vida É uma promessa notícia Desesperada, desejada Estou chorada E está chegando Uma novidade Eu estou sentindo E está chegando Uma novidade Pra tua vida É uma promessa notícia Desesperada, desejada Estou chorada E está chegando Uma novidade 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 Dormatino